Olá, boa noite. Hoje o Vulgar e Ciência vai trazer a doutora Tayane, que pesquisa o mecanismo responsável pela neurodegeneração na doença de Parkinson. A doutora Tayane se formou em ciências biológicas na Universidade Cruzeiro do Sul, tem mestrado e doutorado em fisiopatologia pela faculdade de medicina da USP e ela também teve um doutorado em neurociência na Universidade Central de Medicina de Groningen, na Holanda, e desde maio de 2018 ela é pós-doc no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade McGill, no Canadá. Bom, essa então é a pesquisadora de hoje e vamos dar boas-vindas para a doutora Tayane e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os mecanismos da neurodegeneração na doença de Parkinson. Olá pessoal, eu sou a doutora Tayane. Boa noite, Tatiana. Bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Bom, eu já vou colocar os slides para a Tayane poder apresentar o trabalho dela. Antes eu só aviso para quem quiser fazer perguntas quando ela terminar a apresentação, a gente vai colocar essas perguntas nos comentários aqui, para a doutora Tayane responder, tá bom? Então façam perguntas, tirem dúvidas e seguem os slides. Boa apresentação para todos. Pode começar, Tayane. Eu comecei. Então pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a doença de Parkinson, sobre o impacto dessa doença na sociedade, sobre a ciência que estuda essa doença, que é a neurociência, e também um pouquinho sobre os modelos que nós estamos utilizando para estudar essa doença. Então, atualmente nós falamos que estamos numa revolução da longevidade. Por quê? Porque o mundo inteiro está envelhecendo. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos em 1900, apenas 50% da população passava dos 65 anos. E até 2050, atualmente nós temos uma estimativa que 90% da população vai passar dos 65 anos. Ou seja, o mundo inteiro vai estar com uma população bem grande de pessoas idosas. E por que isso ocorre? Por conta dos avanços científicos, tecnológicos, que foram enormes e muito rápido, né? Que nós tiveram nas últimas décadas. Esses avanços, eles propiciaram um melhor desenvolvimento socioeconômico. Eles promoveram também a formação de novas terapias para diversas doenças, um melhoramento de terapias que nós já tínhamos. E tudo isso fez com que se aumentasse a expectativa a expectativa de vida da população. Além também, consequentemente, das doenças que estão relacionadas com o envelhecimento. Essas doenças têm esse nome porque o principal fator de risco para que se desenvolva essa doença é o próprio envelhecimento. E essas doenças são várias, né? Eu acho que uma das mais conhecidas também é o câncer. E aqui nós vamos focar nas doenças neurodegenerativas. A mais comum delas é o Alzheimer e a segunda mais comum é o Parkinson. Contudo, o Parkinson é considerado a doença neurodegenerativa relacionada ao envelhecimento com fator motor. Então, uma doença neurodegenerativa motora mais comum no mundo relacionado à idade. Qual é o impacto dessas doenças neurodegenerativas? O impacto é grande e ele começa primeiro na família. Sempre que nós falamos da sociedade, a gente pensa em custos, mas a gente não pode deixar de lembrar da família que vai necessitar se rearranjar, muitas vezes não só no seu estilo de vida, mas financeiramente, para conseguir cuidar e dar atenção necessária que esse paciente, né? Esse parente com a doença neurodegenerativa vai exigir. O principal problema é que também as doenças neurodegenerativas têm características de serem progressivas. Então, elas vão sempre piorando e elas não têm cura. consequentemente, principalmente as pessoas com Alzheimer e Parkinson, elas vão desenvolver a demência. E o que é a demência? A demência é a perda progressiva do intelecto, do comportamento normal que era esperado dessa pessoa e também da sua personalidade. Nós falamos que é como se a pessoa passasse a se perder dela mesma. Atualmente, a demência senil, ela é a principal desordem mental relacionada com o envelhecimento, por isso que tem esse nome, demência senil. Até 2050, nós estamos esperando mais ou menos 135 milhões de pessoas no mundo com demência. Principalmente nos países chamados em desenvolvimento, onde a prevalência da demência senil já é maior do que nos países chamados desenvolvidos. Isso pode parecer um pouco contraditório, né? Porque a demência está relacionada ao envelhecimento. Então, era-se esperado que os países desenvolvidos desenvolvidos tivessem o maior número de pessoas com demência, já que eles têm o maior número de pessoas idosas. Contudo, nós sabemos que alguns fatores que estão aparecendo são estudos novos da ciência, mas esses fatores que estão sendo investigados parecem ser de fundamental importância para a prevenção da demência. Quais são esses fatores? Boa alimentação, exercícios físicos regulares, principalmente que movimentam as pernas, dentre outros, mas principalmente esses. Melhora na qualidade de vida, então uma vida que não é tão estressante, assim, né? E exposição, talvez, a pesticidas ou a químicos que podem desenvolver essas doenças, isso conta muito. Desenvolvimento intelectual, então a formação, né? A educação continuada, educação superior, e também o estudo de outras línguas. Falar uma segunda língua foi comprovado, já foi comprovado, poder prevenir a demência. Todos esses fatores estão comprometidos nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nós ainda temos um problema sério com a fome, né? Que a gente ainda não resolveu, assim como outros países em desenvolvimento. Nós temos uma vida, né? Com a pouca qualidade, as pessoas vivem estressadas, vivem muitas vezes com medo, horas no trânsito, então tudo fica muito, né? Cansativo, e o que leva as pessoas também a serem mais sedentárias, elas estão mais cansadas, mais estressadas, consequentemente fazem menos exercício físico. O analfabetismo ainda é um problema para nós também, e estudar uma segunda língua no Brasil é uma coisa geralmente bastante cara. Então esses fatores fazem com que a prevalência da demência nos países em desenvolvimento, como o nosso, ainda seja mais alta do que nos países desenvolvidos. Os sistemas de saúde ao redor do mundo, eles estão gastando mais ou menos 104 bilhões de dólares por ano com tratamentos, só com tratamentos para a demência. É claro que não é só o Alzheimer e o Parkinson que levam à demência, né? Nós temos diversos tipos de demência que vão atingir as pessoas idosas. Contudo, nós temos que nos lembrar que quando as pessoas atingem esse estágio de demência, muitas vezes é inviável manter essas pessoas com a família. Essas pessoas acabam sendo internadas em clínicas, ou mesmo hospitalizadas, necessitando de diversos medicamentos, tranquilizantes, etc. Então toda essa fase da doença que nós estamos falando que é a fase da demência, ela vai gerar um alto custo para todos os governos de todos os países. Bom, então o que nós poderíamos fazer, né? Qual é a solução para que a gente não tenha a nossa vida tão impactada, né? E não gaste tanto dinheiro. Em primeiro lugar, é pensado que nós precisamos de tratamentos adequados para essas doenças neurodegenerativas. Porque talvez se a gente tiver um tratamento, nós vamos conseguir prevenir a fase da demência, né? Contudo, não há nenhuma terapia efetiva para as doenças neurodegenerativas, principalmente relacionadas ao envelhecimento. Porque nós não sabemos ainda a causa primária dessas doenças. Então, o que leva o neurônio, né? Quais são as condições que levam os neurônios a morrerem? Nós ainda não sabemos. E é claro, é para isso que nós precisamos da ciência, e aqui nesse caso nós estamos falando da neurociência, porque somente a pesquisa dos mecanismos que levam à morte neuronal nos ajudaria a criar uma terapia que fosse eficiente para impedir a progressão da doença e, consequentemente, o estágio de demência, né? Bom, a neurociência, como ela se desenvolveu? O início, o início da neurociência, nós não sabemos ao certo, mas nós pensamos que ela começou ali, mais ou menos, no Egito. Com quem? É controverso, mas nós temos um personagem aqui, né? Edwin Smith, que viveu 17 séculos antes de Cristo, ele era egípcio e ele foi a pessoa que primeiro, né? É o primeiro registro que nós temos, então é a pessoa que nos deixou os registros mais antigos, né? Nos seus papiros, dos estudos sobre o cérebro, por conta do processo de mumificação. Então, ele descrevia o que você tinha que fazer com o cérebro, ou seja, os egípcios, diferente de outros povos, não tinham a noção de que o corpo era sagrado e, portanto, você não poderia tocar no corpo. Eles mumificavam as pessoas e a intenção era preservar aquele corpo e eles faziam o que tivesse que ser feito para preservar aquele corpo. Então, eles tinham um conhecimento sobre os órgãos que nós tínhamos dentro do corpo, consequentemente. E um deles era o cérebro, então eles já sabiam que o cérebro existia. Além disso, o Edwin Smith, ele descreveu detalhadamente dois pacientes que ele observava, porque eles tinham tido fraturas no crânio. Então, ele descrevia como tinha ocorrido, o que ele observava, como as pessoas estavam reagindo depois dessa fratura, mas nós não temos nenhum registro de que ele tentou melhorar ou medicar essas pessoas. Pode ser que sim, mas não temos nenhum registro. Depois disso, nós temos o Alquimayon de Croton, que era um filósofo e um médico teórico. Ou seja, ele não clinicava, ele não tinha contatos com os pacientes para fazer suas próprias investigações. Contudo, ele investigava, teoricamente, os casos que eram conhecidos na época. Ele é muito importante aqui, dentre outros, porque ele foi o primeiro a considerar que a mente podia estar localizada no cérebro. Então, ele trouxe a ideia de que o pensamento se formava no cérebro. É claro que existiam muitos outros personagens, muitas outras pessoas importantes na história, que eu não vou conseguir trazer aqui porque nós não temos tempo, mas eu estou tentando trazer um pouquinho daqueles que trouxeram pela primeira vez algumas ideias importantes para a neurociência. E é claro, nós não poderíamos deixar de falar do Aristóteles. Ele também, como muitos outros, tentava entender como que o cérebro funcionava. Mas ele achava que muitos processos cognitivos não aconteciam no cérebro. Na verdade, ele achava que aconteciam no coração. Ele achava, por exemplo, que a inteligência estava primeiramente situada no coração. Contudo, ele também achava que o cérebro era importante para o ser humano ser mais racional e diferente dos outros animais. Mas não porque ele acreditava que nós pensássemos com o cérebro. É porque ele acreditava que o cérebro tinha a função de esfriar o nosso sangue e permitindo, então, segundo ele, que nós pensássemos melhor com o nosso coração. Então, essa era uma ideia bastante interessante e curiosa. E ele achava que essa era a diferença de nós e dos outros animais, que o nosso cérebro servia para esfriar o nosso sangue. Depois, nós temos o Erasistratus de Céus, que parece que foi neto de Aristóteles, mas nós não temos documentos oficiais que digam isso. Mas ele vem de uma escola também de Aristóteles. E ele, diferente das outras pessoas que consideravam o corpo sagrado e, portanto, intocável, ele dissecava corpos, tanto humanos como de animais. Ele comparava esses corpos e, consequentemente, claro, ele se interessou muito pelo cérebro. Inclusive, ele foi o primeiro a deixar registros da anatomia cerebral como ninguém antes. E ele estudava, realmente, ainda mais naquela época que nós não tínhamos microscópio, né? Nada que nos permite saber além do que nós estamos vendo a olho nu. Ele conseguiu perceber, por exemplo, que esta região aqui mais cortical, que nós chamamos de cérebro, era diferente dessa outra região chamada cerebilo. Porque ele estava realmente interessado em saber como era a anatomia do cérebro para entender o que ele fazia e como ele funcionava. Além disso, ele também descobriu, ele foi a pessoa que descobriu os quatro ventrículos que nós temos no cérebro, que é a região que passa o líquido cefalo-hackidiano. Dependendo, né, do grupo de neurocientistas que nós estamos falando aqui, principalmente o pessoal que estuda a neuroanatomia e a fisiologia, considera, né, esse estudioso aqui, o pai, né, da fisiologia, a pessoa que realmente começou com esses estudos. Bom, então, desde então, muitas outras pessoas passaram a estudar a anatomia do cérebro, tentar descobrir como o cérebro funcionava e tentar relacionar as partes do cérebro com as diferentes funções que nós executamos. E, claro, nós chegamos, então, com um pouco de desenvolvimento de tecnologia, com uma noção, mais ou menos, do que era uma célula, com a pergunta como os neurônios funcionavam, né? Então, eles sabiam que nós tínhamos os neurônios no cérebro, mas ninguém sabia exatamente como que eles estavam ali funcionando. E aí, nós temos um grupo, né, da Itália, a Luisa Galeazzi Galvani e o seu marido, né, Luiz, conjunto com uma colaboração, mais ou menos, com o Giovanni Aldini, da Universidade de Bolônia, no século XVIII, eles começaram os primeiros estudos sobre os impulsos elétricos do neurônio, dos neurônios. Então, nós podemos dizer que aqui começou a era moderna da neurociência, porque os impulsos elétricos, eles começaram a poder desvendar, mais ou menos, que essas células estavam se comunicando, né, e através de todos esses estudos que partiram deles também, nós descobrimos, né, como os neurônios se comunicam através da sinapse, que é algo único no neurônio, né, só os neurônios podem fazer sinapse. Então, nós dizemos que eles, com eles, então, né, começou a era moderna da neurociência, porque ela é baseada na comunicação neuronal. Nessa era moderna, nós temos muitos nomes que contribuíram grandemente, né, para o que a gente sabe hoje, e eu não posso deixar de destacar um outro italiano, né, o Camillo Gold, porque ele foi o primeiro a conseguir visualizar um neurônio pela primeira vez com corante de prata desenvolvido por ele. E o outro, claro, é o Ramon e Carral, né, que ele começou a pensar que os neurônios eram unidades celulares independentes. E foi o Carral, né, que nos deixou seus desenhos, né, exemplares maravilhosos dos tipos de neurônio que ele observava. Depois, então, que nós descobrimos tudo isso, nós tivemos inúmeros avanços na neurociência, muitos prêmios, muitas coisas importantes, e só para destacar dois, né, um dos mais famosos é com certeza o Candel, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, e a Brenda Milner, os dois ainda estão vivos, né, a Brenda, eu acho que está, esse ano, fez em maio 104 anos, se eu não me engano, ela é daqui da Magill, da Universidade Magill, todo ano nós comemoramos o aniversário dela, né, e ela não ganhou o Prêmio Nobel, mas foi indicada, né, e os dois, então, trabalharam muito para descobrimento, né, da memória, onde a memória se situa, qual é a região do cérebro, como os neurônios relacionados à memória estavam funcionando, e o Candel, claro, né, tive que trazer, porque ele tem um grande livro, né, que é a Bíblia dos Neurocientistas, mas é injusto da minha parte dizer que não existem muitos outros, né, que são de extrema importância também para nós. Bom, com tudo isso, né, com todo esse avanço, é claro que, apesar da curiosidade natural sobre como o cérebro funciona, nós também tínhamos a curiosidade para entender as doenças que já se apresentavam, né, que algumas pessoas começaram a observar. e para não deixar de falar do Alzheimer, né, que é a doença mais comum, neurodegenerativa relacionada ao envelhecimento, né, mais comum do mundo, a gente tem que falar do Alzheimer, né, que foi a pessoa que descreveu essa doença. Ele era psiquiatra, também era neuroanatomista, né, e aí ele começou, ele teve contato com uma paciente, né, uma mulher que ela tinha apenas 50 anos. Aí ele começou a observar que ela ficou durante uns anos paranoica, ela começou a apresentar distúrbios da memória, distúrbios do sono, ser agressiva, ter confusão mental, e depois da morte dessa paciente, ele resolveu fazer análises, né, desse cérebro, né, autópsias e tudo. E ele foi, então, uma das primeiras pessoas a desconfiar que algo acontecia no cérebro e tinha relação com novas estruturas que apareciam no cérebro que ele chamou de emaranhados neurofibrilares, né. Ele observou também que tinha uma atrofia da região cortical, né, dessa mulher. E aqui são os seus primeiros desenhos, né, sobre esses emaranhados. As suas, né, suas observações foram confirmadas na década de 90. Mais ou menos, de 90, né, até os anos 2000, nós tivemos uma grande quantidade de estudos sobre os agregados proteicos no cérebro, né. Esse estudo, inclusive, foi um estudo que eu fiz, né, no início da minha carreira e foi observado, né, que os pacientes com a doença de Alzheimer, eles tinham uma grande quantidade da proteína tal, que está aqui corada em marrom. Então, quanto mais marrom, mais proteína tal você tem. E também, é, agregados extracelulares, né, de beta-amiloide, né, que são esses aqui também corados em marrom escuro. É, e não podíamos deixar, obviamente, de falar de quem nós viemos para falar que foi o Parkinson, né, o James Parkinson. A doença de Parkinson, aparentemente, ela já foi observada desde os anos 1600. Contudo, nós não temos nenhum documento que possa dizer que realmente é o que os observadores, os investigadores, os médicos da época, filósofos, estavam falando sobre o Parkinson. Por que isso acontece? Porque nenhuma pessoa experiencia o Parkinson igual a outra pessoa. Então, nós temos um conjunto, né, de características, de sintomas do Parkinson que eles podem ocorrer de forma completamente diferente de uma pessoa para a outra. Não tem uma regra, não tem isso vai acontecer primeiro e aí isso vai acontecer depois. É uma coisa que ocorre de uma forma muito diferente de uma pessoa para a outra. Então, não está muito claro se esses documentos estavam falando dessa doença especificamente. Mas, em 1817, nós tivemos uma descrição clara do que hoje, né, a gente chama de doença de Parkinson que pelo James Parkinson foi chamada, né, de doença da paralisia. Não de Parkinson. Depois, essa doença, né, passou a ser chamada de doença de Parkinson. e os seus estudos foram aprofundados mais e mais, né, ainda nos anos ali de 1800 pelo Jean Charcot que também fez as primeiras observações clínicas devido também, né, a falta de material de sabedoria sobre qualquer coisa sobre Parkinson na época e ele começou também a propor algumas terapias já naquela época para os sintomas motores. E quais foram esses sintomas observados, né? Então, é claro, a demência era um deles, mas na maioria dos casos ocorria em estágio tardio da doença, né? Aí eles observaram que esses pacientes eles apresentavam rigidez muscular, lentidão para iniciar os movimentos, então eles tinham dificuldade de começar o movimento, né, por exemplo, de estar sentado e levantar para caminhar, né, eles demoravam, não conseguiam. Eles tinham uma instabilidade postural e o tremor de repouso, né, que é a característica que eu acho é motora do Parkinson mais comum, mais conhecida pelas pessoas. Então, o paciente enquanto ele está parado, ele treme, né, então ele não tem controle, né, do seu corpo quando ele está parado. Além disso, já naquela época, mas principalmente hoje em dia, nós sabemos também que outros sintomas, né, que não são motores já precedem a doença de Parkinson, como insônia, depressão, perda do olfato, dentre outros sintomas. E aí, é claro, sabendo que eles tinham esses problemas motores, a segunda pergunta era por que eles têm esses problemas motores, né, quais são os mecanismos celulares, o que está acontecendo na célula para que eles tenham, né, esses sintomas. Bom, as investigações seguiram, né, e elas foram, elas foram bastante demoradas por conta também da falta de tecnologia na época, né, que se tinha para investigar os mecanismos celulares ou moleculares, né, das doenças. E nós temos aqui alguns nomes importantes e um dele, que eu não posso deixar de citar, é o Paul Richer, né, porque ele foi também a fundo na doença de Parkinson, não só clinicamente, mas ele também começou a estudar essa doença na sua patologia, a morfologia do cérebro e ele começou a detalhar tudo o que ele observava nos seus pacientes. Então, ele nos deixou importantíssimos registros sobre a progressão da doença de Parkinson nos pacientes, né, ele foi o primeiro e ele desenhava a mão mesmo. Então, aqui, por exemplo, é um dos seus desenhos que eu trouxe para vocês onde ele descrevia, né, as fases da doença de Parkinson. Então, ele não chamava depressão, mas ele já chamava tristeza, né, dizia que aquela a pessoa ficava triste, ficava de mau humor, aí depois ele dizia que a pessoa ficava com um problema de imobilidade, mas rigidez, né, então aqui, essa paciente, no caso que ele estava acompanhando, ela tinha essa rigidez, não conseguia, né, voltar à posição natural, né, dos seus braços, da sua mão. Ele também observava contorções, né, e ele registrou isso em vários, né, dos seus documentos. muita agitação e contraturas e movimentos involuntários. Então, os seus documentos, eles são essenciais até hoje, né, para o diagnóstico da doença de Parkinson. Pois muito bem, a partir dele também, começaram-se a pensar, né, onde começa a doença de Parkinson, o que está acontecendo para que a pessoa tenha todos esses sintomas, e aí, no caso, eles focaram principalmente nos sintomas motores, né, porque eram os mais impressionantes também. Então, o nosso primeiro estudo mais detalhado, que mostrava que tinha-se lesões no cérebro mesmo, causados por essa doença, né, foi feito em 1953, por um grupo de cientistas, né, liderados pelo Griffield e pelo Boson-Kett, que, baseados em outros estudos, né, preliminares que já estavam mostrando diferenças, né, na morfologia do cérebro, eles observaram que a substância negra, que é essa região aqui, né, que nós falamos que está no meio do cérebro, ou o midbrain, né, ela era afetada pela doença, porque ela deixava de ser negra, que é uma característica desses neurônios que estão lá, né, então eles, você tem um depósito de neuromelanina, por isso que a região fica negra, e ele observou que você tinha menos, essa região ficava menos negra nessas, nesses pacientes que demonstravam esses sintomas motores severos, né, atualmente, nós já sabemos, né, que a região negra, a região que está a substância negra no cérebro, né, a gente chama de mesencefalo, o meio do cérebro, ela tem uma importante função que é para refinar o movimento que você planeja fazer, então no seu cérebro, antes de você fazer qualquer movimento, abrir a sua boca para falar, piscar, caminhar, não importa, você tem um planejamento antes de executar esse movimento, e esse planejamento para que ele, para que esse movimento ocorra da forma correta que ele deve ocorrer, a substância negra faz esse refinamento para que quando você inicia o movimento, ele seja feito da forma correta. Contudo, contudo, essa região, então, que está com a neurodegeneração, ela deixa de fazer esse controle, e aí, consequentemente, a pessoa perde esse refinamento e passa a tremer, é por isso que a dificuldade é de iniciar o movimento, não é quando a pessoa está parada, e quando a pessoa está parada, ela tem instabilidade postural e ela treme, mas quando ela está fazendo o movimento, ela não treme, porque aí não é a substância negra que está fazendo esse refinamento mais. Bom, a região da substância negra, nós encontramos um tipo de neurônio que é chamado de neurônio dopaminérgico, que são, eles têm esse nome porque o seu neurotransmissor principal é a dopamina, né? A dopamina tem diversas funções no cérebro, né? Ela tem função de controlar emoções, tem funções na dor, tem função de regulação de reward, né? Que é quando você faz alguma coisa de recompensa, então, é difícil, assim, ela tem uma grande função, ela age em diversas áreas, né? Do cérebro. E a questão foi, por que, né? Esses neurônios dopaminérgicos aqui, né? Por que eles estão alterados, né? O que que acontece? Então, pra saber disso, tinha-se que fazer, começar a fazer as análises, né? Do cérebro das pessoas que estavam afetadas com a doença, as análises profundas, né? Desses neurônios, análises celulares dos cérebros, né? Das pessoas que tinham morrido. E aí, uma das coisas, né? Que foi observada foi o que nós chamamos de as marcas da doença de Parkinson, né? Eles têm, esses pacientes, uma grande quantidade desses agregados proteicos chamados de corpos de Levy nessa região do mesencefalo da substância negra. E qual é a composição dos corpos de Levy, né? Muitas proteínas, também a proteína percursora amiloide, que tem um papel importante também no Alzheimer, mas principalmente a proteína encontrada em maior quantidade é a alfa-sinucleína. Então, as pessoas passaram a se perguntar o que a alfa-sinucleína, né? Estava fazendo no cérebro, né? Nos neurônios. alfa-sinucleína, e bom, para tentar desvendar o papel também da alfa-sinucleína, que até hoje não está claro, as pessoas começaram a observar se o aumento da expressão da alfa-sinucleína tinha algum papel ou alguma interferência nos mecanismos celulares. Então, nós temos que nos lembrar, né? Que dentro da célula nós temos organelas, né? Os órgãos das células as organelas. O núcleo também, então aqui nós temos a mitocôndria, nós temos os compartimentos de degradação como os lisossomos, também os proteossomos, nós temos o golge, nós temos o retículo endoplasmático liso ou rugoso. Então, as pessoas começaram a identificar onde está a alfa-sinucleína e ela é capaz de interferir nos mecanismos que as organelas celulares precisam desenvolver nos eventos que ocorrem dentro da célula e por isso ela, essa célula morre, né? Deixa de transportar dopamina e tudo mais. E muitos estudos, né? Inclusive até atualmente ainda estão estudando a toxicidade da alfa-sinucleína e foi observado que o aumento da expressão da alfa-sinucleína leva à diminuição da liberação das vesículas sinápticas. Então, é dessa forma que a dopamina deixa de ser transmitida no cérebro, né? Impedindo, portanto, a comunicação intercelular, né? De uma célula para outra. Mas, será que o prejuízo, né? Da comunicação intercelular já não ocorre por conta de um prejuízo da comunicação intracelular? E isso foram que outros estudos começaram a pensar. E aí eles observaram também que o aumento da alfa-sinucleína, da expressão dessa proteína, também levava à disfunção dos compartimentos de degradação, ou seja, os lisossomos, o proteossomo, envolvendo várias proteínas como as proteínas SRAB. Quando, né, nós temos o aumento dessa proteína da alfa-sinucleína, ela também pode mexer nos mecanismos de expressão, de tradução, também, das proteínas de uma forma geral, danificando todo aquele processo, né, da passagem dos componentes da célula, por todas as organelas e do ciclo, né, às vezes mesmo das proteínas ou das vesículas. E aí, pensando nisso, eles resolveram observar o que ocorria entre, né, o retículo endoplasmático e o GOLD, que estão em constante conversa. E foi observado o bloqueio do transporte, também, entre o retículo endoplasmático e o GOLD, o bloqueio das vesículas, né. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi o prejuízo, né, da produção de energia. E quem produz energia na célula, né, quem capta o oxigênio, enfim, para produzir energia? É a mitocôndria, né, como vocês bem sabem. Então, isso foi uma coisa preocupante, porque, então, eles começaram a observar que o estresse oxidativo também era uma marca, né, da doença de Parkinson. E a mitocôndria, ela produz energia, mas ela também tem várias outras funções e pode levar a célula à morte programada, que nós chamamos de apoptose. Então, a mitocôndria começou a ser amplamente estudada nos casos de doenças neurodegenerativas, principalmente nos casos de Parkinson. Porque, como eu disse para vocês, ela tem várias, né, várias funções, controla os níveis de cálcio, por exemplo, intracelular, e os níveis de cálcio estão diretamente ligados, né, com a liberação das vesículas sinápticas. Então, ela é muito importante, né, além de produzir energia, controlar a morte, e foi observado, né, também, que o tráfego das mitocôndrias dentro do neurônio, que é uma célula polar, ele é essencial para a manutenção das sinapses e também para a manutenção da própria organela da mitocôndria, né. E quando esse tráfego, ele estava alterado, nós tínhamos uma grande quantidade, né, de espécies reativas de oxigênio sendo produzidas pela mitocôndria e, consequentemente, nós tínhamos esse quadro de estresse oxidativo na célula, né. Então, nós começamos, começaram-se a se pensar também, se essas mitocôndrias que não estavam, né, muito bem ali, não estavam trabalhando bem, se elas não poderiam ser degradadas pelo mecanismo que degrada, né, a mitofagia, que é a autofagia das mitocôndrias. Então, nos lisossomos, né, ocorre o processo de autofagia. A organela, então, quando ela está, precisa ser degradada, ela tem sinalizadores, né, para os lisossomos se ligarem nela, né, formarem a vesícula e, então, degradarem. Contudo, foi observado que a fase anterior à formação dos agregados, que nós chamamos de oligômeros e também os agregados proteicos de alfa-seniclina, eles causavam uma alteração na autofagia, né, podendo, então prejudicar, né, a remoção das mitocôndrias que não estavam ali funcionando muito bem e, consequentemente, provocar o estresse oxidativo, né. Então, como eu disse, a mitocôndria, né, ela precisa ter, ela precisa ser movimentada, né, ela tem uma mobilidade, um tráfego que vai, né, do corpo celular até o terminal sináptico, que nós chamamos de tráfego anterógrado. Esse tráfego anterógrado, ele é muito importante, por quê? Porque é no terminal sináptico, né, que vai ocorrer a liberação das vesículas sinápticas, dos neurotransmissores. Para isso, uma quantidade de cálcio, né, precisa estar correta, então, a mitocôndria aqui, ela vai fazer um buffer, né, do cálcio e ela também vai produzir energia, né, para que essa sinapse ocorra. E depois, né, essa mitocôndria, ela vai precisar voltar para o corpo celular, né, onde principalmente ocorre sua biogênese, né, então, essa, essa dinâmica mitocondrial aqui, ela é extremamente importante para a manutenção de todo o neurônio, não só dessa organela, uma vez que ela tem funções, né, tão importantes para os neurônios. Bom, pensando-se nisso, começaram, obviamente, a tentar criar modelos para estudar a doença de Parkinson, porque, uma vez que a gente precisa estudar essa doença a nível celular, para tentar entender a causa dessa doença, era imprescindível, então, que nós tivéssemos modelos celulares. Por quê? Porque as alterações que nós observamos nos cérebros pós-mortem dos pacientes, elas ocorreram ao longo de uma vida inteira. Não dá, né, para a gente abrir, né, o cérebro de uma pessoa e tirar os neurônios dessa pessoa, obviamente. Então, é necessário que a gente pense num modelo onde a gente possa tentar mimetizar, né, o que está acontecendo no cérebro, para que, então, a gente possa começar a entender, né, o que está acontecendo ali no cérebro, né, ou na célula daqueles pacientes. Bom, nós temos dois tipos de Parkinson, né, um hereditário, que é menos comum, né, e nós temos aqui diversas mutações ligadas a esse Parkinson hereditário, né, mas ele é muito comum, aproximadamente apenas 10% dos casos, né, de Parkinson são hereditários e 90% são esporádicos ou também chamados de idiopático, ou seja, eles não têm uma causa definida, é genética até que a gente saiba, né, então, os primeiros modelos que foi pensado foi os modelos animais, né, por quê? Porque com uma cultura de célula animal, você teria neurônios, verdadeiros vindos dos animais numa placa onde a gente poderia observar a suscetibilidade natural dos neurônios dopaminérgicos, né, podíamos tentar induzir, né, a presença dos agregados proteicos e os modelos, né, animais, de uma forma geral, eles também envelhecem, então a gente poderia tentar ver o que que tá acontecendo no cérebro, né, mais velho, né, e quem sabe induzir formação, né, de corpos, de levy, e então a progressão natural da neurodegeneração. O ponto é que o cérebro dos animais e dos seres humanos são muito similares, algumas vias são muito similares e outras são completamente diferentes. diferentes. Então, você tem uma limitação pra trabalhar com esse modelo muito grande, porque às vezes você pode estar observando um mecanismo que não ocorre exatamente dessa forma em um neurônio humano. Por quê? Porque às vezes as proteínas são diferentes, né, de um animal pra um ser humano, às vezes a função de algumas proteínas específicas são diferentes, né, as proteínas têm várias isoformas, às vezes uma isoforma num animal tá fazendo uma coisa, num ser humano tá fazendo outra, às vezes a localização é diferente, enfim, tem muitas tem muitas questões aí que limitam, né, esse modelo. E outro ponto é que nós temos que pensar que o envelhecimento ele, na verdade, agrega várias coisas que aconteceram com você ao longo da sua vida. Então, como eu já citei alguns fatores aqui, né, sua alimentação, seu desenvolvimento intelectual, mas não só, né, então, ao longo da vida nós podemos estar expostos a, por exemplo, químicos que nós não sabemos que pode levar a uma doença neurodegenerativa, que foi o caso, né, da rotenona, que é um pesticida natural que era amplamente utilizado, né, nos labouros até os anos 2000, pelo menos. Agora eu acredito que tenha sido proibido no Brasil, né, espero. Eu não verifiquei esse dado, mas ele era utilizado. Então, as pessoas, elas apresentavam sintomas, né, da doença de Parkinson. E quando, quando essas pessoas morreram, né, as análises que foram feitas nessas pessoas foi, revelaram agregação proteica, né, e os mesmos outros problemas que a gente já tinha observado com os pacientes que desenvolveram Parkinson de forma natural, né, sem estar expostos a nenhum químico. Como deficiência, né, de degradação, né, principalmente via lisossomo, e o estresse oxidativo por conta da disfunção, né, mitocondrial. Então, é, a fim de poder observar o que está acontecendo numa célula, né, neuronal, humana, foram criadas o que nós chamamos de linhagens celulares imortalizadas. Então, são basicamente as linhagens de células onde elas sofrem um tratamento e elas não morrem. Então, nós podemos manter essas células, né, na cultura durante muito tempo. A vantagem, né, as vantagens de se utilizar esses modelos é que elas são baratas, né, elas têm uma rápida diferenciação. Geralmente, esses modelos, como, por exemplo, esse que eu trouxe aqui, né, da neuroblastoma, é uma célula, né, que ela é de um câncer, né, de uma criança de seis anos. então, essa célula, ela não está exatamente num processo de, de neuronal de diferenciação completa. Contudo, é, essa célula na placa, ela pode, né, a partir da exposição com alguns químicos que nós fazemos de forma bem rápida, ela pode se diferenciar completamente formando aquilo, como vocês podem ver, longos, é, prolongamentos, né, como nós observamos nos neurônios. Facilitando, portanto, né, o estudo é, desses neurônios, uma vez que é uma célula humana, e também do tráfego, né, que é tão importante como o tráfego mitocondrial, uma vez que nós conseguimos, obter uma célula mais, assim, polar, né. É, então, aqui, é, por exemplo, uma visualização que eu trouxe para vocês, né, dessas células com as suas mitocôndrias marcadas. Então, aqui a gente pode ver, né, que a gente tem a parte aqui do corpo celular e aqui os prolongamentos, tá vendo, com todas as suas mitocôndrias. Então, nós conseguimos marcar as mitocôndrias e observar a morfologia, onde elas estão localizadas nessas, nessas células, né, como, e nos seus prolongamentos, que seria o ideal. Contudo, as linhagens celulares, por passarem também por esses processos, né, serem mortalizadas e muitas vezes não corresponderem exatamente ao que ocorre com o neurônio do paciente, o ideal era que se tivesse, né, uma célula que nós pudéssemos obter a partir do paciente. Por quê? Porque, porque como eu disse no início, nenhuma pessoa com Parkinson vai experimentar o Parkinson de forma similar a outra pessoa. Então, existe também uma ideia de que talvez esses mecanismos celulares sejam um pouco únicos e que, portanto, a gente não precisaria apenas de uma terapia ou de uma droga para o Parkinson, mas talvez muitas, né, talvez várias, talvez depende do que o paciente está demonstrando o primeiro lugar, etc. Então, pensando nisso, muitas pessoas começaram a tentar obter neurônios, né, dos pacientes. Até que, o Yamanaka, que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 2016, ele conseguiu pegar as células da pele, né, ou do sangue, né, nucleadas, no caso, né, dos pacientes e ele conseguiu fazer um processo chamado reprogramação celular, ou seja, ele conseguiu transformar essas células adultas da pele ou do sangue em células tronco. O estudo das células com células tronco já estava ocorrendo, né, o ponto é que as células tronco embrionárias, elas, um, não revelam, não podem revelar o que ocorre no paciente porque nós não sabemos, né, se aquela célula ia tornar, sim, uma pessoa que ia desenvolver uma doença neurodegenerativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós tivemos problemas éticos, né, então, em alguns lugares, o trabalho com célula tronco embrionária foi autorizado, em outros lugares ele foi proibido, então, isso também gerou um problema bastante complicado financeiro porque muitas pessoas gastaram muito dinheiro com linhagens, né, para obter essas células embrionárias e aí não podiam trabalhar com elas. Então, nós temos alguns problemas éticos e por conta disso seria ideal que nós não trabalhássemos, com uma célula que não é todo mundo que consegue trabalhar. Então, o Yamanaka vem em 2006 com esse maravilhoso protocolo onde, então, nós conseguimos obter as células tronco chamadas de pluripotência induzida, né, porque é uma célula que você teve que induzir a sua pluripotência, ela era uma célula somática, né, normal. E a partir do momento que nós temos uma célula tronco, então, nós podemos fazer a diferenciação nas células que você quiser, né, então, de todos os tecidos que você quiser. E no nosso caso, é claro, nós estamos principalmente interessados nos neurônios, né, e aí diversos protocolos, né, apareceram mostrando como diferenciar essas células da pele, né, principalmente em células tronco, né, esse aqui foi um dos meus resultados do meu doutorado, e como diferenciá-las também em neurônios, né, e principalmente em neurônios dopaminérgicos, né, que foi basicamente o que eu fiz e continuo fazendo. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, algumas figuras, então, você consegue obter, né, a partir dessas células tronco de pluripotência induzida, neurônios, né, aqui marcados por esse marcador neuronal, neurônios dopaminérgicos, né, aqui marcados em vermelho, como vocês podem ver aqui, e um núcleo, né, que está marcado em azul. Isso é possível de uma pessoa normal e também de um paciente, né, que era o que as pessoas, que era o que nós mais queríamos, né, observar esses neurônios e compará-los com os neurônios das pessoas que não tinham doença, né, nenhuma de preferência. Esse paciente aqui, no caso, né, era uma mulher, inclusive, ela tinha uma mutação que levava super expressão da alfacinucleína, né, e foi muito legal porque aqui eu consegui marcar, né, alfacinucleína em verde, os neurônios dopaminérgicos em vermelho, e após 90 dias de diferenciação na cultura, os neurônios dessa paciente passaram também a expressar, né, super expressar a alfacinucleína, demonstrando que a gente conseguiu, né, finalmente pensar, né, a gente pensava num fenótipo, né, nós vamos conseguir ter a principal característica desse paciente in vitro, né, e nós conseguimos aqui. Então, é isso que essas células, né, elas estão conseguindo nos dar. Aqui, por exemplo, também é outra visualização das mitocôndrias, então, aqui nós temos mais ou menos um corpo celular diversos prolongamentos, né, aqui do controle e aqui do paciente, né, aqui 60 dias e aqui 90 dias após a diferenciação. Então, a marcação das mitocôndrias também é possível, né, e o estudo do tráfego dessas mitocôndrias, da função das mitocôndrias, também, né, é possível com as células, né, diferenciadas dos pacientes a partir das IPS. aqui nós também fizemos, podíamos observar a marcação dos lisossomos, né, aqui do controle, aqui do paciente, então, a gente observou também muito mais, né, lisossomos nos pacientes do que no controle, demonstrando mais uma vez, né, que nós estamos conseguindo, né, in vitro, é, trazer, né, o paciente, né, para uma placa, que essa era a principal intenção. E nós também observamos, né, se esses neurônios dopaminérgicos, eles eram mais sensíveis, né, a, por exemplo, um pesticida como a rotenona, que é, né, como eu já falei para vocês, os neurônios dopaminérgicos eles são mais sensíveis, né, algumas coisas, quem estava exposto à rotenona acabou desenvolvendo, né, a doença como o Parkinson por conta dessa suscetibilidade. e aqui a gente observa, né, que os neurônios dos pacientes eles são mais sensíveis, porque aqui as mitocôndrias que estão marcadas em verde, né, então aqui elas aparecem no neurônio dopaminérgico amarelo, porque está, né, misturado com a cor vermelha, que é a cor do neurônio dopaminérgico, e aqui a gente observa menos, tá vendo, mitocôndrias de uma forma geral nesses neurônios, demonstrando que a gente tem aí, né, um problema de localização, né, dessas mitocôndrias quando a gente trata, né, esses neurônios, né. Além disso, nós começamos a pensar também que no cérebro os neurônios não estão exatamente, né, numa placa, né, flat, eles estão numa estrutura 3D. Então, começaram-se a pensar, né, se seria possível fazer um modelo 3D que ele pudesse mimetizar um pouco melhor o nosso cérebro, né, e isso foi possível, né, e já existe essa comparação atualmente com isso que eu trabalho, né, então nós temos aqui os neurônios, né, dopaminérgicos, e aqui nós temos o que nós chamamos de organóides, então a partir dessas células de pluripotência induzida, nós também podemos fazer esses organóides, não só desenvolver os neurônios dessa forma, mas também dessa forma, né, em um tecido, e isso parece muito melhor porque assim as células elas se organizam por elas mesmas, né, você tem um tecido que lembra mais o ambiente celular, e é mais fácil de manter, né, os neurônios aqui por mais tempo, que é a ideia, né, tentar envelhecer a cultura para a gente observar o que vai acontecendo ao longo do tempo, né. Bom, é muito fácil, né, esse protocolo, ele é difícil na prática, mas na teoria ele não é, então basicamente a gente, né, coleta as nossas células de pluripotência induzida, nós, nós então deixamos elas todas reunidas para formar, né, os corpos embrioides, elas crescem, né, um pouquinho, nós formamos, né, um scaffolde para elas, né, com um tecido qualquer, e depois elas continuam crescendo, até que nós possamos chamá-las de organoides, né, e aqui estão, por exemplo, né, um dos meus organoides, então a gente pode observar aqui que eles formam, por exemplo, né, a neuromelanina que a gente observa, né, na substância negra, coisa que a gente não consegue observar nos neurônios, 2D, no caso da placa, então essa também é uma das vantagens de trabalhar, né, com esse modelo 3D. E aqui a gente pode observar em verde, né, todos os neurônios e em rosa, né, todos os neurônios dopaminérgicos, demonstrando que esses organoides, eles são capazes, né, de formar todos os neurônios que a gente vê, né, na cultura 2D e principalmente os nossos neurônios de interesse, né, que são os neurônios dopaminérgicos. Essa é a forma de cultura mais, é, mais complexa e mais nova, né, que nós temos atualmente para estudar a doença de Parkinson. E eu tenho certeza que em breve grandes resultados virão por aí. E é isso, eu gostaria de agradecer, né, aos meus supervisores, né, começar pela minha supervisora do Brasil, a Melhari, o meu supervisor da Holanda, Coprai, meu atual supervisor, né, o Austin, o Neroud, nossos colaboradores, Thomas Durkin, as pessoas, né, das universidades que eu trabalhei, como a USP, como a OMCG, a Maguinho, né, e o Instituto que eu faço parte, e todos os grants que eu tive, né, no Brasil eu tive o FAPESP, CAP, CNPq, da OMCG, eu tive o grant deles próprios, né, e outros, e da Maguinho eu tenho o CAHR, né, enfim, tenho, principalmente esse, né, do Canadá, que abrange o Canadá todo. Então é isso, muito obrigada. Perguntas? Oi, eu vou então colocar aqui algumas questões que foram aparecendo, antes eu quero parabenizar pela palestra, foi muito didática, muito legal o seu trabalho. Que bom que vocês entenderam alguma coisa. Sim. É, eu vou começar com a pergunta do Fernando, o Fernando queria saber, ele, ele diz que não entendeu exatamente se o Parkinson é uma doença que tem uma predisposição genética, ou se tem fatores sociais que servem como gatilho para desenvolvimento da doença. E aí eu queria aproveitar para complementar a pergunta dele, justamente por, por, porque você comentou no início da palestra sobre a diferença em países desenvolvidos e não desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. Então daí, acho que daí que surgiu a dúvida dele, né, quais são os fatores ambientais que podem promover essa neurodegeneração, né, e aí eu queria complementar perguntando se existe também estudos para prevenção das doenças neurodegenerativas, não só tratamento, sabe? Sim. Bom, é, quantas perguntas, mas vamos lá. As doenças neurodegenerativas, de uma forma geral, o Alzheimer também, não só o Parkinson, elas são multifatoriais, que significa nós não temos um único fator para culpar, sabe? E que a gente possa falar, não, esse é o fator que desencadeou. Então, por exemplo, a maioria, como eu disse, 90% dos casos da doença de Parkinson, nós não conhecemos a causa genética. Se existe, nós não conhecemos. Então, nós chamamos de esporádico, né? Mas nós temos os 10% que são genéticos, que a gente chama, ou seja, a gente descobre que tem uma mutação em algum gene, e aí, esse gene está ligado a importantes funções celulares, a célula não vai bem, desenvolve o Parkinson. Contudo, o fator genético, a gente chama de risco. Nós nunca chamamos de, ah, você tem um fator genético, você vai desenvolver a doença de Alzheimer, ou a de Parkinson, tanto faz. não importa, porque no final, nós observamos que existem pessoas, né, alguns estudos já observaram isso, gêmeos idênticos. Então, são duas pessoas que geneticamente são iguais, né, são os chamados gêmeos idênticos. Aí, os dois têm um fator genético para desenvolver o Parkinson. Mas, um desenvolve, e o outro não desenvolve. Então, essa é a maior prova, né, que o fator genético é um risco, ele não é determinante. Então, os outros fatores que ele trouxe, né, como os ambientais, tudo que eu trouxe, né, o desenvolvimento cognitivo, exercício físico, falaram para a língua, né, que entra no desenvolvimento cognitivo, enfim, boa alimentação, essas coisas, eles contribuem, eles todos contribuem para que você desenvolva ou não. Então, trazendo a sua pergunta sobre se existe algum protocolo específico para a gente impedir, né, de se desenvolver as doenças, não existe um protocolo específico, mas nós sabemos que uma alimentação adequada com pouca carne vermelha, principalmente, com uma alimentação que não permita que o seu organismo esteja o tempo todo ácido, né, então você come mais frutas, mais legumes crus, tem um estudo que é legal, que ele mostra que o suco de uva integral, né, ou meia taça de vinho, contém uma substância chamada reverastrol, que ela é uma substância antioxidante, e ela pode prevenir, né, alguns danos oxidativos que ocorrem, que vão levar muito do neurônio. então, fica a dica tomar um suco de uva, veio aquela coisa, estudar é muito importante, exercício físico com as pernas, é o principal que a gente tem, pode ser, pode ser que amanhã a gente descubra outros, né, mas agora a gente sabe melhor isso, e cuidar do intelecto, aprender outras línguas, nunca parar de estudar. Esses processos que causam, que podem levar à neurodegeneração, eles são basicamente processos oxidativos, e por isso que antioxidantes é que são, ajudam a prevenir? Isso. A gente não sabe exatamente o que que veio primeiro, né, se são, por exemplo, os agregados proteicos que são observados, ou se é o estresse oxidativo. Mas a gente sabe que os dois são as marcas da doença, e os, bom, os agregados, né, eles levam ao estresse oxidativo por levar, né, ao dano das organelas. Só que o estresse oxidativo, por ele mesmo, ele promove a agregação proteica. Nós temos pacientes que têm mutações que, que levam a um problema da dinâmica mitocondrial ou da dinâmica de degradação. Tem mutações específicas pra isso, né. E aí, esses pacientes desenvolvem agregados proteicos. Então, uma coisa leva a outra e a outra coisa leva a uma, sabe? Uhum, entendi. Dentre as substâncias que vocês aplicam pra induzir a neurodegeneração, tem algum metal pesado, como o manganês, por exemplo? Ah, sim, tem muitas pessoas trabalhando com manganês, com ferro, também, né, porque todas as coisas que podem oxidar podem ser fatores de risco. Então, alumínio também, né, a gente, inclusive, tem bastante estudos dizendo que os neurônios mais afetados, no caso do Alzheimer, do hipocampo, eles acabam tendo propósitos de alumínio, então tem gente que fala, não usa panela de alumínio, essas coisas. não tem bastante estudo, não só com metal pesado, como você pode ver, com outros metais também, com diversas, diversos lugares, tem muito estudo. Legal. Tem uma pergunta aqui do Henrique, ela não tem exatamente relação com a neurodegeneração, mas ele pergunta sobre a pesquisa fora do país, né, fora do Brasil, e ele queria saber quais são as agências ou instituições que financiam as pesquisas de neurociência no Canadá? Bom, são muitas. Eu lembro algumas, assim, que é o que eu, que é o que eu mais tenho, né, que é o CIHR, que é o Canadian Institute of Health Research, tem o Allen Institute, que é outro que eu, que eu tenho para mim mesma, né, para mim mesma, quer dizer, para trabalhar com a IPS, então não é especificamente com neurodegeneração aí, ela é para trabalhar com qualquer coisa que venha a IPS. Eu estou aqui com uma cola de todas que eu tenho, mas eu não sei se estão todas, né, é o Canadian, ah, tem o Canadian Foundation for Innovation, então esse também, ele abrange bastante as ciências biológicas de uma forma geral, aí tem outros, tem os específicos de, por exemplo, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, porque a gente tem uma grande quantidade de esclerose, pacientes com esclerose lateral miotrófica aqui e não se sabe porquê, então tem um, tem um fundo só para isso que eu não me lembro o nome. E aí você também tem os próprios fundos da província, né, aqui não é um, não é assim exatamente o estado da província, a divisão, e aí você tem uma grande área, né, que pode, então, ter seu próprio fundo. Aqui a gente também tem isso. E as próprias universidades têm um fundo que vem também do governo, né, então a gente tem fundo que são governamentais e outros que não são, porque aqui a indústria e a universidade são, tem uma parceria bem forte. Aí vai depender também da sua universidade do que exatamente você está fazendo, né. No caso das pesquisas com a IPS, como a intenção é que a gente desenvolva novas terapias, então a gente vai testar drogas, né, porque a gente vai estar com neurônio humano, com neurônio do paciente, então a indústria está bem interessada. Então eles financiam bastante esse tipo de pesquisa que a gente faz também. Então depende um pouco da área, mas tem bastante, tem bastante fundo aí. Não falta dinheiro. parte desses fundos vem da indústria e é privado e parte é público já das universidades e desses distritos, né. Exato. Tá. Interessante. Não tem mais perguntas aqui, mas eu queria aproveitar esse gancho dessa pergunta sobre financiamento para fazer uma breve denúncia sobre os cortes dos orçamentários que tiveram aqui. Não sei se você acompanhou as coisas que têm acontecido no Brasil nos últimos anos, mas desde 2015 a pesquisa científica tem sofrido uma queda no orçamento e esse ano chegou ao desastre da gente ter mais de 2 mil projetos pelo CNPq aprovados, mas que não serão colocados em prática porque não existe verba para que esses projetos sejam colocados em prática. É, eu tenho algo para falar sobre isso. Eu queria lembrar, eu queria salientar, como eu disse, para deixar claro eu vou repetir, né? As pesquisas quando a gente chega ao ponto de testar drogas, a gente tem, como eu disse, bastante incentivo da indústria. Mas a pesquisa da base, que é, a pesquisa da base, ela é a pesquisa que muda, que revoluciona, que traz o que a gente não sabe. É aquela pesquisa que parte do projeto que a gente chama tiro no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Essa pesquisa é essencial, mas essa pesquisa não dá lucro, né? Porque você está no escuro, então você vai errar muito mais do que você vai acertar, o que é natural. Só que aí, o que não dá lucro não é financiado pela indústria. E essa, então, essa pesquisa, ela é essencial, porque como é que a gente descobre que existe neurônio? Como é que a gente descobre que existem proteínas? Uma coisa é a gente trabalhar com uma droga que vai mexer numa proteína que a gente já conhece. Outra coisa é a gente descobrir que a proteína está lá. Então, outra coisa é a gente descobrir que existe mitocôndria, né? Existem as coisas na célula. Então, a gente primeiro precisa descobrir que as coisas existem para que a gente manipule. Então, essa pesquisa, ela é essencial. A gente chama de pesquisa de base, né? Que é a parte, por exemplo, como é que a gente faz um organoide? Né? Que eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês só falando, mas a gente teve que descobrir como fazer, e aí morreram muitas células, né? Eu mostrei para vocês uma foto de um resultado de um trabalho de três anos. Três anos tentando uma coisa. Então, isso não é financiado pela indústria, né? Mas agora a gente tem a possibilidade de fazer uma parte do cérebro in vitro. E só um governo que está preocupado, né? Com desenvolvimento científico, tecnológico, e consequentemente com a melhora da qualidade de vida da população de uma forma geral, ele investe em pesquisa. Então, o principal financiamento daqui, uma vez eu escutei, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, que a pesquisa nos Estados Unidos é principalmente financiada de uma forma privada. Não, não é. Porque, como eu disse, a pesquisa, ela é principalmente de base, porque tudo parte da base. Uma coisinha que você descobre na base vai gerar um mundo para as outras áreas, para os outros níveis da pesquisa. E ela só pode ser financiada pelo governo. Porque o intuito não é lucro. Porque com conhecimento a gente não tem que ganhar dinheiro, a gente tem que usar para melhorar a nossa vida. A gente tem que lembrar disso. A gente está falando de vidas aqui. Aí a gente está falando de Parkinson, tá bom, mas não interessa. A gente está falando de vida marinha, a gente está falando de global warming, a gente está falando de muitas coisas aqui. Então, a pesquisa de base, ela é essencial. Ela deve ser financiada porque interessa. E é o governo. Uma indústria não tem que financiar isso. Porque ela não vai dar lucro. Não é culpa dela e ela não tem nada a ver com isso. Quem tem que financiar é quem está interessado no desenvolvimento do povo. A gente tem que ter isso um pouco em mente para lutar mais pela pesquisa no nosso país. Bela fala. E eu queria te parabenizar de novo pelo seu trabalho e agradecer pela sua disponibilidade para falar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. A gente passou um pouquinho do horário, mas valeu muito a pena. Eu quero muito agradecer. Está de parabéns. Obrigada a vocês pela atenção. Até mais. Obrigada. 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 Obrigada.